Gil Cimar Rodrigues, boa noite Franz, boa noite Sandra Lima, posso assentar porcelanato sob cerâmica? Pode. A argamassa piso sobre piso, pessoal, já foi desenvolvida para isso, para o assentamento de porcelanato sob cerâmica. Cerâmica sob cerâmica e porcelanato também. Ela já tem, na composição dela, lá tem os componentes químicos necessários para fazer a ancoragem no esmalte da cerâmica. O único detalhe, pessoal, é o seguinte, uma vez eu fiz um vídeo que foi meio mal interpretado assim, o pessoal ficou meio sem entender. Sabe quando você pega aquela casa antigona, 30, 40 anos, aquele piso já bem antigão, pode ter gordura nesse piso, pode ter cera incolor, o pessoal passava cera e tal, então isso impede a ancoragem da argamassa, tá? Se o piso for muito, mas muito velho, aí eu recomendo arrancar, beleza, pessoal? Se o piso for, tipo assim, você pegou um apartamento, a construtora entregou o apartamento, entregou a chave com o piso colocado, esse piso está novo. Aí, beleza, só chegar o pau na argamassa piso sobre piso da Quartzolite que está show de bola, beleza, pessoal? Se você quer fazer o trabalho da sua casa, quer economizar como um de obra, nunca teve experiência nenhuma com a construção, o meu curso vai te ajudar a fazer o trabalho dentro da sua própria casa, você vai economizar grana e vai sentir a satisfação com um organizista profissional como eu tenho. Se você já é do ramo da construção, também venha aprimorar os seus conhecimentos com a gente, todas as técnicas que nós empregamos no nosso dia a dia, nós passamos nas videoaulas para vocês. Beleza, pessoal? Na descrição desse vídeo, temos o link do curso e o nosso WhatsApp para tirar as dúvidas de vocês. Valeu, pessoal! Mais uma vez, agradecemos, curta ou compartilhe, deixe seus comentários, novos comentários tornam uma nova matéria. Valeu, pessoal! Um abraço! Fui! Tchau!